Os times Edmundo no vestiário se nega a assinar uma notificação judicial. Coisa do Vasco, você pode ter certeza. O animal recebeu o carinho das arquibancadas e depois viu o baixinho aparecer prometendo novidades. As coisas sempre mudam, né? Por bem ou por mal. Eu espero que tenha alguma coisa para ter. O Vasco começa atacando, o Cruzeiro batendo. Edmundo na reserva bate palmas. Até que Gilberto invade a área e é derrubado. Pênalti. Romário bate. 1 a 0. Mas e a camisa? A camisa é para falta de respeito, ainda não aconteceu. A paz com a torcida parecia estar selada. Parecia. Alex parte para cima e sofre falta. Na cobrança acerta a trave. Como a bola não entra, Marco Aurélio coloca Edmundo, que no primeiro tempo nada fez. Ao fim de Romário, tabela com bote e faz um golaço. 2 a 0. O baixinho quer mais. Aos 38, faz o terceiro. Edmundo ainda perde o pênalti. Edmundo, você falou que não queria marcar gol no Vasco. Acabou aqui. Não marcou. Não marcou. Bom, também se eu fizesse, não é valer de nada. Galera que tomou. No final, o baixinho acaba substituído. Estou feliz porque eu ajudei o Vasco a conseguir 3 pontos aí junto com a galera. Romário marca 3, dá a vitória ao Vasco, mas nem assim consegue a paz. Parte da torcida voltou a criticá-lo. Com o baixinho, bateu. Levou. Nada pior para Romário do que ouvir parte da torcida cantando o nome do rival. Edmundo, que se recupera de uma conclusão, começa o jogo no banco. O baixinho está de volta depois de 17 dias parado. Aos 26 minutos, Euler toca para Gilberto, que é derrubado por Maipo. Romário cobra o pênalti e marca. 1 a 0. O baixinho troca os gestos, obcemos, com beijos para a torcida. Aos 32, Alex bate falta e acerta a trave. Aos 36, Euler perde esse gol feito. Logo depois, Edmundo entra em campo. O Vasco perde mais uma chance com o meio-campo bote. Fim do primeiro tempo, Romário gera polêmica entre os torcedores. É um jogo de pênalti, mas no jogo ele não fez nada. Eu não faço as pazes com ele, porque para mim ele é flamenguista e eu sou vascaíno. Vascaíno, que é vascaíno, prefere Edmundo. Tem que fazer mais uns três no segundo tempo para a gente desculpar ele. O segundo tempo começa equilibrado, com os dois times perdendo gols. Aos 19 minutos, uma belíssima tabela entre Romário e Bote. Livre para chutar, Romário não desperdiça. Vasco, 2 a 0. E novos gestos carinhosos para a torcida. E a tarde era mesmo do baixinho, que ontem havia prometido que o show ia recomeçar. Gilberto cruza e Romário marca mais um, com tranquilidade. Aos 43, pênalti para o Cruzeiro. Edmundo, que na véspera havia dito que não gostaria de marcar contra o Vasco, é o escolhido para bater. Resultado? O atacante cruzeirense ainda perdeu este gol feito. Aos 45, Romário é substituído. A torcida aplaude sem muito entusiasmo, apesar dos três gols. No fim do jogo, quem ganha uma salva de palmas mais convincente é Edmundo. A direção do Cruzeiro não gostou da atitude do atacante e ainda no vestiário dispensou o jogador. Romário prometeu que nessa partida o show ia recomeçar. Prometeu e cumpriu. Além de levar a melhor no duelo com o Edmundo, o baixinho deu pontapé inicial para a recuperação do Vasco. O time, que estava em 21º lugar no Brasileiro, pode agora voltar a sonhar com a classificação para a segunda fase e, quem sabe, até com o bicampeonato. Nós não pudemos hoje sair, depois de um jogo como esse, sair prometendo que tudo agora vai correr as mil maravilhas. Nós já estávamos prevendo esse tipo de jogo a qualquer momento, porque, como eu frisei, desde o segundo tempo do jogo contra o Goiás, a equipe se encorpou. A equipe começou a produzir aquilo que nós queríamos no aspecto técnico e tático. A consequência foi esse bom resultado, só que nós temos que dar sequência, porque, para alcançar o objetivo que nós queremos, na minha visão, nós precisamos de pelo menos mais oito vitórias. O Romário é o nosso homem-goal, né? Ele é o jogador que ali, ele pega três vezes na bola e faz os seus gols. E mais do que nunca, está provado que ele é o nosso homem-goal e é o artilheiro. E Edmundo, será que é Vasco caindo? Aí já não é comigo. Eu já tinha avisado, né? E graças a Deus, o que eu falei aconteceu. O mais importante de tudo foi que o Vasco conseguiu três pontos importantes no momento que realmente precisava. E eu espero que daqui para frente as coisas aconteçam. E o mais importante é que o verdadeiro torcedor do Vasco aplaudiu o Vasco e saiu feliz com a vitória. E aqueles que não são verdadeiros, por vários motivos, fazem isso aí que a gente já conhece. Para mim, não é nenhuma novidade. Vai ser sempre assim. É como eu falei ontem, paz é paz, guerra é guerra. Está tudo bem. Romário, antes dele fazer esses três gols, falou, na área não tem ninguém. E falei, é ele mesmo na área, ele é o bicho na área. E pronto, tem que respeitar o jogador Romário. E o Romário está certinho, parou de provocar a torcida, fica na tua. Para também de ficar respondendo pergunta provocativa, Romário. Esquece esse problema, joga a sua bola.